já pensou em iniciar na confeitaria com apenas dois tipos de produtos e já pensou que com esses dois tipos de produtos você pode se destacar e ser uma das confeiteiras mais conhecidas da tua região se você ficou interessada eu te convido a conhecer o meu mais novo lançamento de kit apostilas é a nossa apostila de brownies e cocos da felicidade isso mesmo com apenas esses dois produtos você pode dar o passo inicial agora mesmo no teu tão sonhado negócio lucrativos de confeitaria aí na sua casa e e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri